Isso, gira, 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 faz o giro, vamos, vamos, boa, boa, vamos, começamos bem, mantém Samuel, vamos Samuel, se quiser segurar pode, tá, fica com vergonha não, pode segurar a bola, vamos, vamos, vamos Samuel, mais rápido, vamos, bora, boa sua, boa sua, malvinha, vamos, vamos, chega, essa dava, hein, bora, bora, três, três boas de jogo, vamos, uma, segura pai, segura, vai pra segurar,